Uai, quem que cê falou? Chegou um cavalinho aí, ó Ah, rapaz, vou falar, o que esse cavalo fez na Nacional foi muito bonito E ficou um gostinho de quero mais no grande, hein gente? Hein, Taxa? Esse eu não vou falar nada não, cês falam aí, cês quiserem falar, tá? Aí ficou um gostinho de quero mais no grande Esse cavalo literalmente deu cena no sábado da Nacional do ano passado, Taxa Ficou aquele gostinho, né, Taxa? De quero mais Felizmente o cavalo teve que sair no grande, mas esse cavalo tava impressionando Tava ali brigando, por pódio, com certeza, no grande campeonato, né? É, é um cavalo que eu vejo falar dele assim, todo mundo que eu vejo A nossa raça manglárico marchador, ela tem as tribos, né? Tem uma tribo que gosta mais daquilo, uma tribo que gosta mais daquilo, outra, tal Mas é um cavalo que eu escutei de pós-nacional Tribos diferentes falando bem do cavalo E isso eu acho bacana, sabe? Nós estamos até comentando sobre política Quem tá ganhando, quem tem menos rejeição, né? Em vários setores, tal É o cavalo que tem muito pouca rejeição Eu não escutei pós-nacional O negro começava, ah, isso, aquilo, mas falta aquilo Eu só vi comentários positivos do quanto de Alcatea E isso é muito bacana Um cavalo que vai pra sua primeira nacional, né? Que foi a primeira nacional Primeiro CBM já, né? No CBM, 36 meses e 3 dias Pois é, muito recente, né? E tava naquela época do CBM Por sinal